No mundo dos games, as protagonistas femininas têm se destacado cada vez mais, mostrando que as mulheres também merecem destaque ao liderar grandes aventuras e salvar o mundo. E no universo dos jogos de PS3, não poderia ser diferente. Por isso, neste vídeo, a série de jogos de PS3, veremos as melhores protagonistas femininas que marcaram época nessa plataforma. Prepare-se para se surpreender e se inspirar com essas incríveis personagens! Bayonetta Bayonetta é uma personagem de jogos de ação conhecida por suas habilidades de combate e estilo único. Ela é uma bruxa que usa pistolas e técnicas de artes marciais para derrotar seus inimigos, além de invocar demônios e usar seus cabelos como armas. Bayonetta é famosa por sua personalidade forte e sarcástica, e é considerada uma personagem complexa e cativante pelos fãs. Bayonetta é um jogo de ação e aventura lançado exclusivamente para a PlayStation 3. A história é centrada em Nariko, uma guerreira habilidosa que deve proteger a Yavene Sword do vilão Ray Bon. Nariko é a personagem principal do jogo e é uma personagem feminina forte e carismática, corajosa e determinada. O jogo é elogiado pela jogabilidade, gráficos e narrativo emocionante, com destaque para o protagonismo feminino de Nariko. Assassin's Creed 3 Liberation Assassin's Creed 3 Liberation é um jogo de ação e aventura que apresenta Aveline de Grand Prix, a primeira protagonista feminina da franquia Assassin's Creed. Aveline é uma assassina mista de franceses e africanos, forte, habilidosa em combate e capaz de se disfarçar de diferentes personagens. O jogo foi elogiado por sua jogabilidade envolvente e personagem feminina bem desenvolvida, tornando-se um exemplo notável de como personagens femininas podem ser protagonistas fortes em jogos de ação e aventura. Lollipop Shainsav Lollipop Shainsav é um jogo de ação hack e end slash onde a personagem principal é Julie Starlin, uma líder de torcida do ensino médio que luta contra hordas de zumbis para salvar sua cidade e amigos. Julia é uma personagem feminina forte, habilidosa em combate e corajosa. Embora alguns tenham criticado a representação sexualizada de personagens femininos do jogo, muitos elogiaram Julia por ser uma protagonista feminina poderosa. Alice Madness Returns Alice Madness Returns é um jogo de plataforma e ação em que a personagem principal é Alice Liddell, uma garota traumatizada que luta para lidar com os eventos que ocorreram em sua infância. Alice é uma personagem feminina inteligente e determinada, que usa uma variedade de armas e habilidades mágicas para lutar contra inimigos e superar obstáculos em um mundo sombrio e distorcido. Embora o jogo tenha sido criticado por sua jogabilidade repetitiva, foi elogiado por sua narrativa envolvente e personagem principal bem desenvolvida. Tomb Raider Tomb Raider é um jogo de ação e aventura que retrata a história de Lara Croft, uma arqueóloga britânica que fica presa em uma ilha misteriosa repleta de desafios físicos e emocionais. O jogo é um reboot da série Tomb Raider e foi lançado para a PlayStation 3 em 2013. Lara é retratada como uma personagem mais vulnerável e humana, mas ainda forte, inteligente e determinada. Ela usa suas habilidades de combate e sobrevivência para enfrentar seus inimigos e tentar escapar da ilha. Tomb Raider foi elogiado por sua narrativa envolvente e a caracterização bem desenvolvida de Lara como personagem principal. Remember Me Remember Me é um jogo de ação e aventura que se passa em um futuro distópico onde as memórias são comercializadas e digitalizadas. A história segue a protagonista Neely, uma caçadora de memórias cuja identidade foi apagada, enquanto ela luta contra a corporação responsável pelo seu estado atual. Neely é retratada como uma personagem forte e corajosa, lutando contra um sistema injusto e se recusando a ser uma vítima. O jogo foi elogiado por sua trama inteligente, mecânica de combate satisfatória e mundo bem construído, com a inclusão de uma protagonista feminina forte e complexa sendo bem recebida. O Etch O Etch é um jogo de ação e aventura lançado em 2009 para a Playstation 3 e segue a história de Ruby, uma mercenária durona que é contratada para realizar diversas missões em um mundo de gandis e corrupção. Ruby é retratada como uma personagem forte e independente, com habilidades excepcionais em combate corpo a corpo e com armas de fogo. O jogo é conhecido por seu estilo visual único, inspirado em filmes de ação dos anos 70 e por sua jogabilidade acrobática e fluida. Life is Strand Life is Strand é um jogo de aventura episódico lançado em 2015, centrado na história de Maxine Caulfield, uma estudante de fotografia com o poder de voltar no tempo. A história se passa em uma cidade onde Max investiga o desaparecimento de sua colega de classe e lida com os dramas do ensino médio. O jogo é elogiado pela narrativa emocional e envolvente, trilha sonora cativante e gráficos artísticos. A inclusão de personagens femininas bem construídas, como Max e Chloe, é um dos fatores que tornaram Life is Strand um sucesso crítico e comercial. Resident Evil Revelations 1 e 2 Resident Evil Revelations 1 e 2 são jogos de survival horror que ambos apresentam personagens femininas como protagonistas em suas histórias. Em Resident Evil Revelations 1, a personagem principal é Jill Valentine, uma agente que é enviada em uma missão para investigar um navio fantasma no mar Mediterrâneo. Jill é retratada como uma personagem habilidosa em combate e inteligente, que luta contra zumbis e outras criaturas perigosas em sua busca pela verdade. Já em Resident Evil Revelations 2, a história segue Claire Redfield, uma veterana da série Resident Evil, junta de Moira Burton, filha do lendário Belry Burton. As duas são capturadas e levadas para uma ilha misteriosa, onde são forçadas a lutar pela sobrevivência contra inimigos mutantes. Claire e Moira são personagens corajosas, que trabalham juntas para descobrir a verdade por trás de seu sequestro e escapar da ilha. Ambos os jogos foram bem recebidos pela crítica e pelos fãs da série Resident Evil, e são exemplos de como personagens femininas podem ser protagonistas em jogos de survival horror com histórias complexas e envolventes. Legend of Korra The Legend of Korra é um jogo de ação e aventura baseado na série animada de mesmo nome, com a jovem Avatar Korra como protagonista. Ela é uma mestre dos quatro elementos, com a missão de manter a paz no mundo e lutar contra o mal. No jogo, Korra enfrenta o grupo criminoso Red Lotus em sua luta pela paz na Cidade República, utilizando seus poderes elementais e habilidades de combate. A personagem é retratada como confiante e inspiradora, e o jogo é elogiado por apresentar uma personagem feminina como protagonista em uma aventura de ação. The Last of Us Left Behind A DLC de The Last of Us Left Behind é um jogo de ação e aventura que apresenta a personagem Ellie como protagonista. A história segue Ellie em uma missão para encontrar suprimentos para seu amigo Joel, que está gravemente ferido. Durante sua busca, Ellie relembra de suas memórias de quando era amiga de Riley, e a relação entre as duas é explorada em profundidade. Ellie é uma personagem forte e determinada que luta contra inimigos humanos infectados em sua jornada. A história é emocional e comovente, explorando temas como amizade, amor e perda. Beyond Two Souls Beyond Two Souls é um jogo de aventura interativo que segue a vida de George Holmes, uma mulher que nasceu com uma conexão espiritual com uma entidade sobrenatural chamada Aiden. George é retratada como uma personagem forte e determinada, que luta para encontrar seu lugar no mundo e entender sua conexão com Aiden. A história é focada no relacionamento entre George e Aiden, bem como nas escolhas que o jogador pode fazer para afetar o curso da narrativa. Mirror Zed Mirror Zed é um jogo de ação em primeira pessoa protagonizado por Faith Connors, uma corredora livre que vive em uma cidade futurista. O jogo apresenta uma jogabilidade inovadora baseada em parkour e uma história envolvente que acompanha Faith em suas missões ilegais e perigosas. A personagem é retratada como uma protagonista feminina forte, que luta pela justiça e pela liberdade em um mundo de vigilância constante e limitação da liberdade individual. Luta a cabeça, você vai ter que entrar. Deixe nos comentários qual é a sua protagonista feminina favorita dos jogos do PS3. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos sobre jogos incríveis. E compartilhe este vídeo com seus amigos que também adoram jogos com protagonistas femininas. Tamo junto e até a próxima!